Quem for de verdade vou nascer Quem for de mentira vai se arrepender Tô cansadão de falsidade, o nosso lema é humildade E disciplina em primeiro lugar E pra relaxar sobe fumaça Eu lembro de um amigo que se foi Oh, saudade que eu tenho dos meus fachas E as vezes o meu mar e o meu dojo Tem que não tem de sobra muita fé em Deus Tô bom cara que eu tenho um pouquinho Tô bom cara que eu tenho um pouquinho Tô bom cara que eu tenho um pouquinho De ser da favela Nós tá aí Se eles querem caô então deixa vir Nossa cara é certo e papo é Tu vou voltar aqui Tu sabe como é Eu não sei o que eu tenho um pouquinho Nós tá aí Se eles querem caô então deixa vir Nossa cara é certo e papo é Você não consegue levar depois Ih já sou Tá aí Eu não sei como é Eu percebi o tweet Ou fé Quem for de verdade vou fortalecer Quem for de mentira vai se arrepender